Item 8 Processos RT8.500, 757.2013.11, 2781.2013.95 Recurso administrativo interposto pela FAPOLPA Indústria de Papel e Embalagem Limitada em face do despacho 1735.2014 da SGH que prorrogou o prazo estabelecido no despacho 977.2014, postergando para 5 de 12 de 2014 a entrega do projeto básico da PCH São Luís pela Brookfield Energia Renovável S.A. Diretor, relator, doutor Tiago Correia Em 21 de fevereiro de 2013, a Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, SGH por meio do despacho 441, concedeu a FAPOLPA Indústria de Papel e Embalagem LTDA o registro ativo para a realização do projeto básico da pequena central hidrelétrica PCH São Luís com potência estimada em 26 MW, situada no rio Chopin, do Paraná com prazo de entrega e dos estudos até 22 de abril de 2014 Em 22 de abril de 2013, a Brookfield NGSA solicitou registro para a elaboração de projeto básico para o mesmo aproveitamento. Embora o pedido tenha se dado de forma tempestiva, as regras estabelecidas pela Resolução 343, de 2008, o registro foi denegado pela SGH por meio do despacho 1510, em virtude da constatação da existência de registro ativo prévio com aceito para o referido eixo. Em face da constatação mencionada, em 14 de maio de 2013, a SGH emitiu o despacho 1509, anulando o despacho SGH 441, que havia concedido o registro ativo à FAPOLPA e, resignada à FAPOLPA, protocolou o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face da anulação de seu registro. Por meio do despacho número 3429, de 8 de outubro de 2013, a diretoria decidiu anular o despacho da SGH 1509, em razão de não ter se dado direito à contraditória ampla defesa à FAPOLPA, de forma prévia à anulação do registro. Dessa forma, o despacho da SGH 441 voltou a vigir. Em 27 de dezembro de 2013, por meio do despacho 4.279, a diretoria decidiu por anular os despachos 1509, de 2013 e 1510, de 2013, e determinou ao SGH que reavaliasse o pedido de registro apresentado pela Brooksfield. Em atenção à determinação à diretoria, SGH reavaliou o pedido de registro da Brooksfield em fevereiro de 2014, encaminhou o ofício número 268 ao interessado, informando a necessidade de adequação na garantia de registro. A Brooksfield protocolou a adequação na garantia do registro em 24 de março de 2014. Em 7 de abril de 2014, foi publicado o despacho SGH 977, que efetivou, então, como ativo registro da Brooksfield com prazo de entrega de estudos do projeto básico até 22 de abril de 2014. Não obstante a publicação do despacho de diário oficial, SGH adota como procedimento a notificação pessoal do interessado, mediante a notificação postal e aviso de recebimento a R. Assim, encaminhou o ofício 579, de 3 de abril, que foi recebido pela Brookfield em 11 de abril de 2014, conforme se consta nos autos. Considerando não ter tempo hábil para a elaboração dos estudos, haja vista o interregno de 11 dias para a notificação de ter se efetivado seu registro como ativo e o prazo para a entrega dos estudos em 22 de abril de 2014, a Brookfield interpôs recursos administrativos solicitando a dilação de prazos contínu no despacho SGH. Nessa mesma data, em 22 de abril de 2014, em conformidade com o prazo estipulado pelo despacho 441, a FAPOLPA protocolou os estudos de projeto básico da PCH São Luís. Em 4 de junho de 2014, a SGH emitiu o despacho 1735, pela qual o confruco no parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução Normativa, 343, prorrogou para 5 de dezembro de 2014 o prazo para a entrega de projetos básicos da PCH São Luís pela Brookfield. Então, daria seis meses. A FAPOLPA, em 13 de junho de 2014, interpôs recursos administrativos com pedido de efeito suspensivo contra a prorrogação do prazo concedido a Brookfield pelo despacho 1735 de 2014. Em suas razões, defende-se interpestível o recurso apresentado pela Brookfield, que houve no observante do princípio de isonomia e que não haveria cabimento para a excludente de responsabilidade reconhecida para a dilação do prazo. Em 13 de junho de 2014, foi publicado no sítio da Anel o comunicado 35, suspenderam os efeitos do despacho em ano de 735, até que fosse julgado o mérito do recurso interposto pela empresa FAPOLPA. A FAPOLPA, em 16 de junho, protocolou outro documento também denominado recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, assinado pelo procurador da empresa, João Batista Campos Vilas Boas. E por fax, também em 16 de junho, a FAPOLPA encaminhou um outro documento, denominado emenda ao recurso administrativo com efeito suspensivo, assinado pelo senhor João José Carraro. O original foi protocolado na agência apenas em 24 de junho de 2014. Finalmente, em 20 de junho de 2014, a FAPOLPA protocolou a carta sem número, solicitando o destranhamento de existência do documento protocolado em 16 de junho, assinado pelo João Batista Campos Vilas Boas. O assunto foi analisado pela nota técnica 440 da SGH. A superintendência decidiu por manter integralmente a decisão contínua do despacho em 1735, que prorrogou o prazo para a elaboração do projeto básico pela Brookfield. Assim, o recurso foi encaminhado à diretoria em sede de recurso hierárquico de última instância. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se de um recurso administrativo interposto pela FAPOLPA, em face do despacho 1735 da SGH, que prorrogou para 5 de dezembro o prazo concedido a Brookfield, energia renovável para a entrega do projeto básico da pequena central hidrelétrica PCH São Luís, com potência estimada em 26, situada no Rio Chopin, no estado do Paraná. O processo está bem confuso, porque tem várias idas vividas. Mas você tem dois registros ativos e o prazo para a entrega de projeto básico. Na primeira oportunidade, a Brookfield, quando soube que podia entregar, tinha 11 dias. E aí a FAPOLPA entrou com recurso e esse prazo foi suspenso. E então a SGH decidiu, mantida a decisão dela, o prazo seria entregue de novo, mas terminaria no dia 5 de dezembro. Então a gente não teria de novo tempo útil para ela poder apresentar os projetos. De toda forma, a FAPOLPA apresentou diversos documentos aqui. E eu só vou aceitar o primeiro. Os outros todos, o segundo, o terceiro, eles não seriam aceitos por ocorrência da preclusão consumativa. Isso é algo que já está bem pacificado e até o adiantado da hora eu vou pular essa etapa e vou falar direto no mérito. Então, em relação às razões recursais da FAPOLPA, ela defende ser intempestível o recurso apresentado pela Brookfield e que houve inobservância ao princípio da isonomia e que não haveria cabimento de excludente de responsabilidade que pudesse justificar o reconhecimento da dilação de prazo. Em relação à tempestividade, a FAPOLPA argumenta que o recurso da Brookfield contra o despacho 977 seria intempestível em virtude da publicação que ter ocorrido no dia 7 de abril, o que levaria o termo do prazo recursal para 17 de abril de 2014 e não para o dia 22 de abril, quando de fato o recurso foi protocolado. Ocorre que, não obstante a publicação do despacho, a SGH adota como procedimento a intimação pessoal do interessado mediante notificação postal com aviso de recebimento. E, nesse caso, o AR consta que a Brookfield foi notificada somente no dia 11, conforme o que está constante nos autos. A Procuradoria Federal Juntanel já se manifestou, no sentido de que se deve considerar a data informada do aviso de recebimento para efeito de contagem do prazo recursal, no caso de licença ou interessado, se der por duas maneiras distintas. Aqui tem a colação. A gente também já se manifestou aqui na diretoria, no sentido de que a superendência opte por uma ou outra. Não faça as duas, porque isso está gerando bastante confusão. Dessa forma, considerando que a notificação da interessada se deu por dois meios diversos, publicação no DOE e via correspondência com o AR, a contagem dos prazos deve ser efetuada a partir da data que consta o aviso de recebimento, que é juntado ao processo. Assim, considerando que o AR é datado de 11 de abril, sexta-feira, o recurso administrativo foi interposto pela Brookfield no dia 22 de abril, tem-se como tempestivo o recurso apresentado. Do excludente de responsabilidade. A FAPOpa alega que qualquer prejuízo que a Brookfield tenha sofrido em relação aos prazos não pode ser atribuído à administração, pois a empresa deveria ter questionado a SGH sobre os seus prazos quando foi solicitada a adequação da garantia em fevereiro de 2014. O assunto referente ao reconhecimento da excludente de responsabilidade em face da ocorrência do ato do poder público para concessão de paz adicional foi bem fundamentado pela SGH, por meio da nota técnica 308, que também expôs a forma como foram calculados os dias restituídos. A superintendência utilizou como paradigma de análise, análise feita pela Procuradoria junto à ANEL, quando aos pedidos de prorrogação dos prazos feitos pelas empresas três fronteiras de geração energia LTDA, para a entrega do estudo de projeto básico da PCH linha Pinhal, Barra de Ferro, Passo da Grama, Foz do Biriba, Linha Carvalho e Lagoão, por considerar situações semelhantes. No caso, as empresas três fronteiras de geração de energia elétrica, a Procuradoria entendeu da seguinte forma. A prorrogação do prazo para apresentação no projeto básico é devida pelo período de tempo compreendido entre a publicação do despacho SGH, que indeferiram os pedidos de registro, e a publicação do despacho que deu seu provimento ao recurso então manejado. Grifos nossos. De forma semelhante, entre o despacho que indeferiu o pedido registrativo da Brookfield e a decisão da diretoria que acolheu como legítimo o peito da empresa, que é o despacho 4279, decorreram 226 dias. No caso da Brookfield, todavia, a decisão da diretoria representada pelo despacho 4279, em 2013, apenas determinou que a SGH avaliasse o pedido da Brookfield, caso tivesse condições de conceder seu registro. Entre a publicação do despacho e a efetiva concessão do registro pela SGH, se passaram 101 dias. No entanto, esse prazo de 101 dias não foi restituído a Brookfield, por ter sido consumido em trâmites processuais com a própria empresa, ou seja, a troca de correspondência com a interessada necessitava de adequação de documentos. Assim foram restituídos apenas 226 dias compreendidos, entre a publicação do despacho, que denegou o registro, e a publicação do despacho, que reconheceu que a empresa tinha o direito de pleiteá-lo. Esse tempo da administração trouxe prejuízo à empresa e comprometeu o prazo que ela dispõe para a elaboração do projeto, pois enquanto esperava pela decisão da ANEL, o prazo estava sendo contado, em vez de tudo o registro do conselho da FAPOLPA. Registro que, nesse caso, o pedido de registro ativo da empresa havia sido denegado. Então, esse era o status quo. Então, não se poderia exigir da empresa a elaboração de um projeto básico, o que exige valores vultuosos, sem que se soubesse se estaria apta a participar da concorrência para a exploração do potencial hidráulico. Está caracterizada, portanto, a existência de excludente responsabilidade em face da ocorrência do ato do poder público. Em relação à isonomia, a FAPOLPA alega que a concessão de prazo a Brookfield difere a isonomia do procedimento. O destaque é que teve o seu registro ativo concedido em 21 de fevereiro de 2013. Anulado em 14 de maio de 2013, reativado em 8 de outubro de 2013, e que lhe foi concedido o prazo estritamente previsto no parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução 343, que é de 14 meses contados à publicação do primeiro despacho de registro ativo. Sustenta que a prorrogação do prazo a Brookfield desempata o jogo concorrencial pela vantagem do tempo da elaboração do projeto, bem como facilita o acesso dos estudos já apresentados pela FAPOLPA, alesando o direito autoral da empresa recorrente. Quanto ao receio apresentado pela recorrente, quanto à possível exposição dos estudos já apresentados, deve-se esclarecer que, conforme disposto no inciso 5, artigo 10 da portaria 2.365, a norma organizacional número 15, Daniel, a agência confere tratamento reservado em informações e documentos que estejam sob seu controle, e posto quando relacionados a processos referentes a estudos de inventário de potencial hidrelétrico, e a estudos de viabilidade de projetos básicos de aproveitamento hidrelétrico, no período compreendido entre a entrega do primeiro estudo ou projeto, até a entrega de todos os estudos e projetos concorrentes. Nas circunstâncias concretas da reativação dos respectivos registros, as empresas FAPOLPA e Brooksfield estavam numa condição desigual, pois essa última apenas teve apreciada a possibilidade de sua participação no certame em dezembro de 2013, com efetivação registrativa em abril de 2014. O tratamento dado à questão, portanto, foi isonômico à medida que buscou restabelecer as condições de igualdade entre as concorrentes. Ademais, a FAPOLPA não havia solicitado a prorrogação de prazo para a entrega dos estudos. Deve-se observar que a interposição do recurso da FAPOLPA contra o despacho 1735, de 2014, que prorrogou o prazo para a apresentação dos estudos pela Brooksfield, possui efeito suspensivo, conforme dispõe a norma 273. Nesse sentido, em 13 de junho de 2014, foi publicado no Cite da Anel o comunicado 35, suspendendo os efeitos do despacho da SGH 1735, até que fosse julgado o mérito do recurso. Assim, é necessário restituir o tempo correspondente ao interregno entre a data do comunicado mencionado e a presente decisão, ou seja, 173 dias, para a conclusão dos estudos referentes à PCH São Luís pela Brooksfield. Ante o princípio da isonomia tratada no presente tópico, defendo que seja concedido igual prazo, de 173 dias, para que a FAPOLPA possa efetuar a revisão dos estudos já apresentados à SGH, caso ela seja de seu interesse. Então, a gente teve aqui um longo caminho, uma disputa entre as empresas, que teve com que os prazos para apresentação dos estudos da Brooksfield nunca tivessem fluidez. Sempre foram prazos muito truncados. Então, a gente, quando concedeu um prazo de seis meses, uma semana depois, a FAPOLPA entrou com recurso e o prazo foi suspenso. Então, esses sete dias que a Brooksfield teve, eu estou dizendo, tudo bem, se você teve sete dias, eu não vou dar de novo. Embora a gente possa dar o 180, porque ficou muito empatado. Mas é só por uma questão de aderência à recomendação da Procuradoria, porque se isso tivesse sido três meses, aí faria mais sentido. Então, só pra manter a mesma coerência e não fazer nada de inovador, os sete dias eu estou descontando. Como se passou muito tempo, de fato, eu entendo que o estudo da FAPOLPA pode estar defasado. E pra não desbalancear o jogo, e também trazer um pouco de paz a esse processo, eu estou propondo que seja concedido o mesmo prazo pra que a FAPOLPA, se assim o desejar, apresente adequações nos seus estudos já apresentados. Então, pelo exposto e considerando que consta nos processos, em tela, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela FAPOLPA, indústria de papel embalagens, FAPOLPA em face do despacho SGH 1735, de 2014, e no mérito negar-lhe provimento. E voto por conceder 173 dias a partir da data da publicação dessa decisão para elaboração do projeto básico pela Brookfield Energia Renovável S.A., ante a suspensão do prazo decorrente da interposição do recurso aeronelisado, e três, pela concessão de igual prazo de 173 dias, para que a FAPOLPA possa revisar e realizar ajustes no projeto básico da PCH São Luís, caso seja de seu interesse, em favor do princípio da isonomia. É o voto. Em discussão. Tiago, é uma mera observação processual, mas eu devo fazer. Só no dispositivo, é concessão de até 173 dias, porque já houve casos em que não tinha o dia até, então só foi considerado após o prazo. Se as duas apresentarem com 60, 90, já ganhamos tempo. Dado o histórico de litígio, vamos colocar o até aqui. É verdade. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela FAPOLPA, em face do despacho SGH 1735-2014, no mérito, negar ali provimento, e também pela concessão de 173 dias, a partir da data de publicação desta decisão, para a elaboração do projeto básico pela Brookfield, Energia Renovável S.A., ante a suspensão do prazo decorrente da interposição do recurso fora analisado, pela concessão de até 173 dias, para que a FAPOLPA possa revisar e realizar ajustes no projeto básico da PCH São Luís, caso seja de seu interesse, em face do princípio da isonomia. Próximo item.